Oi, crianças! Iniciando hoje a nossa aula de português. Já é quarta-feira, dia 12 de agosto. Vamos começar com a nossa correção. Já fizeram? Poucas crianças me mandaram. Ainda estou aguardando as atividades. Então, vamos lá. Tínhamos que fazer, tínhamos que completar com as vogais. Aqui colocamos o S e ficou uma família também, né? As, Es, Is, Os, Us. Então, vamos lá. Vamos escolher o lápis, a letrinha e a cor. Então, vamos começando. O primeiro objeto é um lápis. Então, eu tinha que completar com isso e depois copiar. Não vou fazer a parte de copiar. Vocês já copiaram aí. Escova, pasta, mais um pouquinho, mosca, a cesta e o cuscuz. Muito bem. Agora, no segundo, tinha que juntar a sílaba e descobrir a palavra. Então, o número um é o cas. Que juntou com o número oito, com a sílaba do número oito e formou o casca. Pista. Aqui, o dois é o pis e depois pede o número quatro. Número quatro é o tá. Então, formou a palavra pista. Nove, os, o seis, o tu e o três é o R e o A, que formamos a palavra costura. E por último, o cinco. O cinco é a sílaba vez. O sete é o ti, vesti e o dez é o do. Então, a palavra é vesti, do. E assim concluímos a página 116. Na 117, eu tinha que separar a sílaba e colocar a sílaba tônica. Tem criança que confundiu, colocou a quantidade de sílaba. Nós vamos lá, então. Quantas vezes eu abro a boca para dizer cos, te, lá. Quantas sílabas eu tenho aqui? Eu tenho três sílabas e o som mais forte é o té. No meio dela, tá? O té e o e. Agora, eu tenho a palavra es. Vamos separar, ó. O s fica junto. Estô. A sílaba forte aqui, ó. Estô. Jo. Então, eu coloco dentro do meu quadradinho, o té e o o. A próxima é esteira. Então, vamos. Es. Esteira. Fica junto os três aqui, as três dedos. E o rá. E a sílaba mais forte, o té. O té. O té. E o i. Esteira. E o último, pescador. Então, vamos. Pes. Ca. Do. Então, o sonzinho forte aparece no final. O B, o E e o R, certo? Agora, nós temos que sublinhar, ou seja, passar um traço da sílaba mais forte. Então, na palavra cascata é o cascata, cus, cus, festa, pesca, vestido, rasgos, tura e pista. A de número 4, embaixo não precisava fazer, do pequeno cidadão, então vamos mudando a página. Aqui eram respostas pessoais. As crianças que me mandaram fizeram muito bem, eu adorei. Brincando com o saco, nós dissemos que não íamos fazer, e agora nós vamos para a unidade 9, já começando o nosso terceiro trimestre, nós vamos para o texto da Alessandra Tosi. Vou ler com vocês. Anselmo, a pipa e o balão. Logo que saiu de casa, percebeu que o vento estava agitado. As roupas no varal dançavam para lá e para cá. Hoje, a minha pipa vai voar tão longe que talvez até alcance o balão do vovô Alfredo. Anselmo correu, correu. Quanto mais corria, mais o vento espalhava seus cabelos. Até que lá na frente, já cansado, rolou pela grama. Aquele era o lugar perfeito para empinar pipa e voar com ela, sem sair do chão. Alessandra Tosi, aqui os pontinhos, que o texto continua. Na próxima página, nós vamos brincando com o texto, ou seja, interpretando o que estava escrito lá no texto. Logo que saiu de casa, como Anselmo percebeu que o vento estava agitado. Releia o trecho a seguir. Quanto mais corria, mais o vento espalhava os seus cabelos. De quem era o cabelo que o vento espalhava? Onde você imagina que Anselmo estava empinando a pipa? O que quer dizer voar com ela sem sair do chão? E por último aqui, você já empinou a pipa? Se sim, conte sua experiência aos colegas. Se não, escolha outra brincadeira que faz você sentir livre e registre aqui. Então aqui, e conte aos seus colegas, não vamos contar, vamos só escrever, certo? Então a próxima página, essa da interpretação é a página 121. Agora vamos para a página 122. Na página 122, nós já falamos sobre esse assunto. Então vão aparecer nessa cochila várias atividades de revisão. Revisão é aquilo que nós já aprendemos. Então, letras maiúsculas e minúsculas. Separe da atividade número 1 nas colunas adequadas. Então tem um substantivo próprio e substantivo comum. Como eu escrevi com letra maiúscula, então é um substantivo próprio. E aqui com a letra minúscula, vai entrar na lista do substantivo comum. Reescreva as frases substituindo as imagens pelo nome. Selina comprou um cinto lindo, depois uma abóbora e depois este pudim. Certo? Na página, na próxima, vamos lá. Nós vamos escrever o nome das imagens das ilustrações no diminutivo. Diminutivo é aquele que diminui. Então, aqui eu tenho que um livro vai virar um livrinho. E assim com todas as outras. Reescreva as frases passando as palavras destacadas. Olha, estas são as palavras destacadas. São as que estão escritas com a letrinha um pouquinho mais forte. Então, essas palavras vocês vão substituir pelo diminutivo. Então, vai ficar assim, ó. O menininho comeu um chocolatinho. E assim com todas as outras. Próxima página. Reescreva usando o cedilha, que nós também já fizemos. E o tio, certo? Então, aqui eu tenho um pão, um açúcar, mamão, coração, maçã e uma criança. Separe as palavras a seguir em sílabas. Eu já tenho quatro quadradinhos. Então, quantas vezes eu vou abrir a minha boca para dizer a palavra claridade? Separando direitinho. Escreva o aumentativo. O aumentativo é aquele que vai aumentar. Então, aqui, ó. Eu tenho o sorvete. Se eu for passar para o aumentativo, vai ficar sorvete. Então, e por último, a 125. Encontre no quadro os objetos perdidos, indicados no quadro abaixo e pinte. Então, são esses aqui, ó. Que eu tenho que encontrar e colorir. Certo? Então, a 121 até a 125. Para fazermos de rumo ao outro. Certo? Grande beijo. Até o nosso próximo encontro de português. Tchau. O que é isso?